Música Eu só vou explicar pra você o que acontece agora com o time que empatou 0x0 fora Deixa eu ver o Bismarck! GOOOOOOOL! É do Campinense! Bismarck num foguetasso de fora da área! E olha aqui ó, Bismarck, autor do gol, deu um tapa, a condição é boa! Dedé Levantamento pro Jefferson, o Maranhense, tentou bater pro gol, a volta do Bismarck! GOOOOOOOL! Do Campinense! Chute do Jefferson, o Maranhense, a volta para cá e redondinha, o Bismarck! Que no capricho... Música Que no capricho... Que no capricho... Música O Maranhense saiu de cabeça erguida, no segundo tempo o Bismarck fez o primeiro aos 19 minutos, e também ele fez o segundo gol dos donos da casa aos 36, final aparecidense 2, operário 0. Marcaria mais 2, primeiro com o Bismarck, completando boa jogada de linha de fundo, iniciada por Rafael Oliveira. E Thiago Julapa briga pela bola dentro da área e toca pra Bismarck, que arriscou dali mesmo! Ela desviou e enganou o goleirão baiano! Fim de jogo no Almeidão, Campinense 1, Jacuipense também! Marcaria mais 2, primeiro com o Bismarck, completando boa jogada de linha de fundo, iniciada por Rafael Oliveira. A rede só balançou no Amigão aos 39 minutos, chulapa rolou pra Bismarck, que marcou 1 a 0 no Amigão. No segundo tempo... Que Bismarck cobrou e ampliou, 2 a 0 Botafogo. Vai dando a resposta no chute do Bismarck, bateu pro gol e é gol! Gol! É do Guarani de Sobral! Bismarck! O Lopes saltou nela, mas não alcançou! Aí de novo pra você ver o lance! O toque de calcanhar... Ajeitada pro Bismarck! Finalmente Dedé passou pelo Alain, encara uma cação, toca na direita, Bismarck driblou pro meio, Bismarck ajeitou, bateu pro gol! Gol! É do Fortaleza! Bismarck! Bismarck na jogada individual, recebeu em condição legal, encarou a marcação, driblou, ajeitou o corpo e bateu... Foi então que o Fortaleza devolveu o espetacular com um chutaço de fora da área. Bismarck decretou o 2 a 1. Aos 9 do primeiro tempo, o estreante Bismarck abriu o placar. Bismarck cobrou e marcou mais um. Fortaleza ampliou com o Bismarck, jogada dentro da área, a proteção e o toque. Falha do goleirão, 3 a 1 Fortaleza. Se durou pouco, porque Bismarck deixou tudo igual. Agora, Araguaína 1, Guarani também 1. A primeira embalagem veio com gosto amargo. Bismarck bateu sem chance pra Danilo e abriu o placar pro Guarani de Sobral. E a segunda virada do jogo, dessa vez a favor do Fortaleza, veio nos pés de Bismarck, que chutou o primeiro na trave e aproveitou o seu próprio rebote pra fechar o placar. Fortaleza 3 e Tabipoca 2. Batu cruzou, a bola sobrou pra Bismarck, 3 a 1. Depois foi a vez de Betinho, Bismarck faz o terceiro, 3 a 0. Aproveita, mas Bismarck sim, de cabeça faz o gol tricolor, 1 a 0. Vai chegar lá na frente, tentando passar o Robinho, foi desarmado. O Germano tentou fazer a falta, não conseguiu pro contra-ataque ao Rio Branco. Agora é a condição normal, lá vai o Fumaça. Encara ali a marcação, pedalou, ajeitou pra bater pro gol, soltou o Bismarck, a bola passou sobre o gol. Foi a linda de fundo, arremate. De novo lá o Bismarck. Passa o lançamento, condição normal agora. Quando ele vai sair do gol, o Fumaça se livrou dele, vai tentar girar. Agora é o Murilo, Bismarck, na grande área pro Fumaça, saiu o Vanderlei. Do Alex. Bismarck. Lançamento do parque é pro Neilsson. Agora o Bismarck. Tenta levar, lançamento é pro Trípode. Tenta levar, lançamento é pro Riquetor. Cardinho pela direita. Diz que está tudo bem. E o Bismarck vai lá e bate procurando o segundo pau. Tentou lá o Anderson Rosa. Três ali. Ferraz cutucou. Voltou a bola para o Bismarck. Inverteu do outro lado para o Rafael Chorão. O caminho fica amortecido no campo de defesa do Rio Branco. Está aí o Bismarck e a falta do Gil em cima dele. Falta para a cobrança do Rio Branco. Já foi batido. O Bismarck já está com a bola. Já recebeu o Gil. Você está vendo que o Bismarck já está ali fazendo furdunz. Botou na grande área. Dominou fumaça. Mandou para o gol. Dá o Bismarck para fazer a cobrança. Botou na meiuca. Toque de cabeça. Trinta minutos. Jogo tenso aqui na vila. Bismarck para fazer a cobrança. Doceador aumenta o seu volume. Bismarck para a grande área. Olha o toque de cabeça. O Pá do Gilson. Sai o Thalisson. Thalisson vai sair daqui a pouco no asa. Pé direito o Bismarck. Gilson. Veja na repetição. Pontinha dos dedos. Bismarck. Levantou para o Dedé. Condição é boa. Passa espetacular. Bismarck. Levantou para o Dedé. Condição é boa. É uma passe espetacular. Agora que vai. O Pá do Gilson. O Pá do Gilson. Pegou o Bismarck. Vai se embora na individual. O Pá do Gilson. Passou na velocidade. Tomou o todo. Falta. Ele. Trabalha de bola com o Bismarck. Vai para dentro do Lucas. Bismarck. Rolou. Andrezinho. Olha o Campinense chegando. 47 minutos. Levantamento do Bismarck. O Pá do Gilson. O Pá do Gilson. Calling murderer. Haunted na fear. She's untamable. But you never know. Make one move. 4 minutos do segundo tempo, Santa vai perdendo 1 a 0. Bismarck, boa bola, boa bola para o Zé Paulo, boa bola. Olha o Zé, está dentro da área, fez o cruzamento, quem chega, quem chega, bateu! Briga pela bola lá o Wellington, olha o Bismarck, tem habilidade o Bismarck, vai bater daí, Bismarck por cobertura! Que pintura de lance do Bismarck! E a torcida vai ao delírio, não é para menos, uma jogada dessa, olha, vou te contar que defesa também no Thiago, hein? Boa jogada do Bismarck, time do Campeonês com confiança, olha aí, ó. Um tapinha por cima do goleiro. Mas essas equipes do interior, olha o Bismarck tentando chute de fora!